Se a gente começar aqui, a exposição, eu vou pedir uma coisa aqui, eu vou pedir uma coisa para a Assembleia. Aí é o pedido. Vamos lá começar vaiando o governador Aguimelo. Vamos lá! Sim, vamos estender então. Vai também no nosso diretor que não está nos apoiando. É! Pessoal, vamos lá então. Vamos lá. Eu acho que isso aí já serviu, entendeu? Para dizer para o governo, aí a nossa vontade, a nossa ira, se passaram 36 dias de greve e ele não se manifestou em nada durante qualquer fase de negociação. E agora ele se manifesta no intuito de retalhar, no intuito de simplesmente reprimir o nosso movimento. Se escondendo atrás de uma ordem judicial. Em verdade, esse embate não tem que ser jurídico. Não tem que ser. E é apenas de cumprimento de acordo que ele fez com a categoria. Tá? Então hoje nós temos sim um problema jurídico. Nós temos um problema. A justiça, ela começou, juiz de primeiro grau, greve, ilegal, sindicato, atuou junto com o departamento jurídico. Conseguimos reverter em parte a ordem judicial, em que falou que o nosso movimento é possível, é legal, desde que 70% do efetivo ficasse trabalhando. Nós alteramos a nossa cartilha para adequarmos a essa ordem judicial. E agora vem de novo uma ordem judicial, dessa vez da Corte Máxima, né? É comparecer do ministro do Supremo Tribunal, dizendo que policial civil não tem direito à greve. Tá? Então, esse ponto aí, lembramos, que é uma decisão monocrática, uma decisão de um ministro apenas. Tá? E que cabe recurso pro plenário. Tá? Então, na verdade, essa ação, ela não é nova. Nós falamos sobre ela, lá na última Assembleia, e sabíamos da provocação do Ministério Público, e que a qualquer momento sairia. Então, quando foi ontem, o sindicato, ele foi notificado dessa ordem. Até então, nós não estávamos ilegais, até ontem à tarde, quando aconteceu a notificação. Notificado, fomos. Então, diante da repercussão dessa ordem judicial, a mídia repercutiu, o diretor-geral, o governador, e outros segmentos refletiu, repercutiu a ordem judicial. E diante das ameaças, diante da intimidação, né? Então, nós, nós do Simpol, queremos aí distribuir, repartir a responsabilidade com a categoria. Então, achamos importante, inicialmente, nós convocamos uma reunião com os representantes sindicais, mas, diante do avançar dos acontecimentos, acabou resolvendo convocar essa Assembleia Extraordinária. Tá? Então, mais uma vez, eu peço desculpas aí pelo atraso, não foi por culpa da diretoria, e sim pela logística, né? O próprio carro de sono estava preparado, mas, enfim, estamos aqui reunidos. E parabenizo a categoria pelo afinco, por tudo que ela vem fazendo durante o nosso movimento grevista. E hoje eu posso afirmar que hoje é uma Assembleia de casa cheia, e não do jeito que o governador falou nos jornais, querendo denigrir a nossa Assembleia, a última Assembleia. Tá? Então, parabéns para a categoria que tem, de uma forma muito soberana, de uma forma muito soberana, cumprindo a risca, a greve. Tá ok? Parabéns mesmo para a categoria. Pessoal, pessoal, olha só. Eu só vou pedir aqui para a gente poder dar espaço durante as falações, tá? As manifestações podem ficar logo depois, porque, às vezes, tem colega que quer dizer aqui o sentimento dele e acaba sendo prejudicado, tá? Então, é normal e natural que cada um tenha o seu ponto de vista. Tá? Então, pedir aí para a gente poder ter essa compreensão aí com os colegas. Tá? Então, sobre essa questão, gente, Eu volto a dizer, na última Assembleia, né? Eu volto a dizer, de novo, nós temos três alternativas. Três alternativas. Ou nós, diante de todo, essa pressão, em especial jurídica e não do governo. Tá? Queria dizer aqui também que quem acaba a greve de categoria é a categoria. Não é diretor da polícia e nem é governador. Quem inicia a greve é a categoria e quem finaliza a greve é a categoria. E não o governo. O governo não manda. Nós somos uma polícia de Estado e não de governo. Nós estamos aqui para servir o Estado e não governantes. Então, como eu ia dizendo, de novo, nós temos três alternativas. Continuar no movimento. Continuar no movimento significa, tá? Todas essas consequências que a mídia e que a própria direção e o próprio judiciário, a Corte Máxima, está impondo. Tá? Então, esse é o primeiro. Segundo ponto. Segundo ponto. É mudar o movimento, transformar o movimento em operação padrão. Alguns tratam de NGA. A NGA, gente, ela foi revogada. Tá? Então, o que nós temos que fazer é cumprir o regimento interno. Tá? Para isso aí, nós iremos apenas fazer o que a lei determina. Por exemplo, tem uma ordem judicial que a gente de polícia não pode fazer escolta em hospital. Tem uma ordem judicial que a gente de polícia não pode ser alotado na carceragem. Ora, se nós temos a obrigação de cumprir a ordem judicial, então por que não cumprir a ordem judicial também da forma que nos contemple? E esse é apenas um dos pontos. Tá? Tem até um companheiro aqui que passou aqui. Alguns pontos que vale a pena a gente citar aqui. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para abrir a palavra. Tá ok? Mas, ó, a princípio, numa operação padrão, nós só vamos fazer o que determina a lei. Tá? Exemplo, registro de ocorrência. Chegando lá, o cana só qualifica as partes. Passa para a autoridade policial e ele toma conta do resto. Ou seja, ele vai fazer o histórico, colocar o nome júris, entendeu? Oitiva, só na presença da autoridade policial. Oitivas, na presença de escrivão. Tá? Então nós só vamos fazer. É para cumprir a ordem judicial? É para cumprir a lei? Então vamos cumprir a lei. Vamos ver se a polícia funciona. Vamos ver se a polícia funciona. E se nós levarmos isso aqui a fico, como foi na greve, não tenha dúvida que vai surtir o efeito. Tá? E nós não vamos sair com o rabo no meio das pernas. Nós vamos transformar o movimento. Essa é a segunda opção. E a última opção, sim, é o desejo, o sonho de consumo do governo e da administração. Seria a suspensão do movimento de greve, certo? Suspensão, não é o fim. É suspensão na condição de que a qualquer momento retorne. Tá? Então nós temos aí essas alternativas. Tá? Então nós temos aí agora, gente, que decidir. Lembrando que se o governo estiver blefando, porque até em interdição ele está falando. Quem leu correio hoje viu lá que teve uma autoridade que teve o descalabro de dizer que vai ter uma intervenção aqui na polícia civil. Então nós não sabemos se isso é um blefe ou não. Se vale a pena pagar ou não. Teve um caso muito parecido lá no sistema penitenciário. Que os TECPEN fizeram greve e eles invadiram e expulsaram os caras. Eu não sei se eles vão ter essa coragem de fazer. Tá? Não sei. Mas eles estão falando isso. Tá? Então, demais é isso. É... Eu vou passar aqui pro próximo. Queria também convocar, se tiver algum integrante de alguma associação, que compareça aqui até o carro de...